Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Frazly, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver a performance da empresa, começando pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 0,7% de 746.826 para 741.265, uma queda de 5.561. O lucro bruto recuou 7,5%, lucro operacional cresceu 63,4% e o lucro do período subiu 150,5% de 34.953 para 87.567. Margem bruda caiu 2,01 pontos percentuais, margem operacional subiu 4,31 pp e a margem líquida subiu 7,13 pontos percentuais de 4,68% para 11,81%. Aqui observamos que, apesar da queda da receita, fechou com um lucro maior aqui, do 4T22 para o 4T23. Vamos ver então aqui alguns detalhes. 4T22 para o 4T23, o lucro bruto passou de 219.127 para 202.631. Aqui já ouviu uma queda. Adicionando aqui, despesas, vendas gerais, administrativas quase estáveis aqui. Outras despesas operacionais de menos 29.443. Aqui tivemos créditos de outras receitas operacionais de 17.737. E aqui, equivalência patrimonial, variação pequena. Então já fechou aqui com um lucro operacional de 49.833 para 81.443. Observando aqui, outras receitas operacionais. E aqui, outras despesas operacionais. Resultado financeiro líquido aqui, de menos 23.157. No 4T22, despesas financeiras. E aqui, positivo, 39.273. Então, com isso, o resultado antes dos tributos passou de 26.676 para 120.716. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui, 4T22. Um crédito, 8.641. Fechou com lucro de 35.317. E aqui, aos sócios, 34.953. E aqui, 4T23. Imposto de renda, contribuição social, menos 26.778. Fechou aqui, lucro do período, 93.938. Atribuído aos sócios, 87.567. Destaque aqui para resultado financeiro líquido. Receitas financeiras 4T23 contra despesas financeiras 4T22. Porém, apesar do resultado positivo, melhor, aqui no lucro, temos que observar que houve queda de receita. Vamos ver aqui, 3T23. Para o 4T23, a receita caiu 16,6% de 889.000 para 741.265. Uma queda de 147.799. Lucro bruto recuou 36,5%. Lucro operacional caiu 48,4%. E o lucro do período caiu 15,7% de 103.857 para 87.567. Uma redução de 16.289. Margem bruta caiu 8,58 pontos percentuais de 35,91% para 27,34%. Margem operacional reduziu 6,78 pontos percentuais e a margem líquida subiu 0,13 pp, passando de 11,68% para 11,81%. Aqui na base trimestral, números não muito bons, apesar de positivos, muitas variações negativas. Vamos ver os 12 meses aqui. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita subiu 10,8% de 3B para 3B388.000. Um ganho de 330.486. lucro bruto subiu 26%. Lucro operacional cresceu 62,9% e o lucro do período subiu 84,2% de 204.838 para 377.384. Um ganho de 172.546. Margem bruta passou de 29,54% para 33,6%. Um ganho de 4,06 pontos pontos percentuais. Margem operacional subiu 5,12 pontos percentuais e a margem líquida passou de 6,7% para 11,14%. Um ganho de 4,44 pontos percentuais. Números bons aqui nos 12 meses. Vamos ver alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação. Últimos 12 meses, R$ 1,40. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 17,59. PL, últimos 12 meses, R$ 12,59. PL aí, mais interessante, estaria abaixo de 10, ok? Na minha opinião e para os padrões aí atuais da economia, ok? Então, pode estar um pouquinho elevado aqui o PL. PSR, 1,4. Um PSR médio, ok? PVP, 2,58. Valor patrimonial por ação, R$ 6,81. Ou seja, estamos pagando R$ 17,59 por uma ação que vale R$ 6,81, de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui, 2,58. Acima de 2, eu acho um pouquinho elevado. Então, estamos pagando 158,4% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, 20,5%. Retorno bom, acima de 15%. É um retorno interessante. Patrimônio líquido, 3T23. Para o 4T23, passou de R$ 1,926.000 para R$ 1,838.000. Capital social realizado, 3T23. Para o 4T23, não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 4,749.000. Com dividendos últimos 12 meses, de 2,7%. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$ 39.273.000. Muito bom. Vamos ver aqui a DRE. Resumida então. 2022 para 2023, a receita subiu 10,8% de R$ 3.000.000 para R$ 3.388.000. Um ganho de R$ 330.486.000. Os custos subiram 4,4% de R$ 2.000.000 para R$ 2.000.000. Um aumento de R$ 95.362.000. O lucro bruto subiu 26% de R$ 903.476.000 para R$ 1.000.000. Um aumento de R$ 235.123.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 12% de R$ 512.660.000 para R$ 563.000. Um aumento de R$ 60.408.000. Outras despesas receitas operacionais caíram 52% de R$ 67.793.000 para R$ 32.527.000. Uma queda de R$ 35.266.000. Equivalência patrimonial passou de R$ 16.000.000 para R$ 452.000. Variação de R$ 468.000. Lucro operacional fechou com uma variação positiva de 62,9% passando de R$ 333.000.000 para R$ 542.552.000. Uma variação aqui, um crescimento de R$ 209.512.000. Resultado financeiro líquido passou de R$ 84.199.000 para R$ 15.871.000. Uma queda de 81,2% nas despesas financeiras. Uma melhora de R$ 68.328.000. Com isso, o resultado antes dos tributos subiu 111,7% de R$ 248.840.000 para R$ 526.681. Um crescimento de R$ 277.840.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social fechou 2022 com lucro de R$ 203.328.000 para R$ 388.731.000. Crescimento de R$ 91,2% ou R$ 185.402.000 a mais. Atribuído aos sócios de R$ 204.838.000 para R$ 377.384.000. Crescimento de R$ 84,2% ou R$ 172.546.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 16,43. Com base na cotação R$ 17,55, um ganho de R$ 1,12 ou 6,8% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 8,92. Com base na cotação R$ 17,55, um ganho de R$ 8,63 ou 96,7% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 9,25. Fecharam o ano valendo R$ 17,00. Um crescimento de R$ 7,75 ou 83,8% a mais. Então aqui observamos que ela acumula alta de 96,7%. E aqui nos números a receita subiu 10,8%. O lucro bruto subiu 26%. Lucro operacional cresceu 62,9%. Resultado antes dos tributos subiu 111,7%. E o lucro do período subiu 91,2% e atribuído aos sócios 84,2%. Vamos ver o gráfico aqui. Vamos lá para o comecinho. 2023, dia 2 de janeiro aqui. R$ 9,25. Subiu aqui janeiro, fevereiro. E aqui correção no meio de fevereiro. E ficou um tempinho lateral. Passou engataralda aqui antecipando o que era da Selic. E subiu bastante aí. E vem se mantendo nas alturas. Vamos ver então os resultados aí. Do 4T22 para 1T23. A receita passou de R$ 746,826 para R$ 838,774. Um ganho de 12,3% e o lucro de R$ 34,953 para R$ 89,378. Um ganho de 155,7%. Margem de 4,7% para R$ 10,7%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 9,6% e o lucro subiu 8,1%. Receita de R$ 838,774 para R$ 919,552. E o lucro de R$ 89,378 para R$ 96,582. Margem de 10,5% para R$ 11,7%, é que já observamos 3T23 para o 4T23. Passou de 10,7% para 10,5% aqui a margem. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 3,3% e o lucro subiu 7,5%. Receita de R$ 919,552 para R$ 889,000. E o lucro de R$ 96,582 para R$ 103,857. Margem de 10,5% para 11,7%. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23, olho na receita que vem fazendo uma curva aqui que não é muito agradável. O lucro aqui também é impossivelmente. Vamos ver aqui então os semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de R$ 1,758,000 para R$ 1,630,000. E o lucro de R$ 185,960 para R$ 191,424,00. Aqui a receita caiu 7,3%, embora o lucro tenha subido 2,9%. A margem passou de 10,6% para 11,7%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de R$ 1,570,000 para R$ 1,630,000. E o lucro de R$ 109,572 para R$ 191,424,00. Margem de 7% para 11,7%. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$ 1,487,000 para R$ 1,758,000. E aqui o lucro de R$ 95,266 para R$ 185,960. Margem de 6,4% para 10,6%. Novamente aqui olho na receita para ver se tem uma possível desaceleração no caminho ou se é apenas um momento isolado. Vamos acompanhar. Vamos ver aqui 2021, 2022, 2023. A receita aqui 2021 passou de R$ 2,582,000 para R$ 3,000,00. E o lucro de R$ 211,228 para R$ 204,838. Receita subiu de R$ 18,4% e o lucro caiu 3%. E aqui já observamos 2022 para 2023. Ganho de receita, aumento no lucro também. Margem cresceu. Muito bom. Apenas atenção aí às variações que nós observamos aqui na base anual e na base trimestral. Monitorar estes números. E este IPL que pode estar um pouquinho elevado aí, apesar dos ótimos números que ela vem trazendo. Então não pode desacelerar a receita nem os lucros. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à Frasley. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima.